Via Saúde, o programa de saúde da terceira via, trouxe aqui hoje o doutor Manuel Toledo, fisioterapeuta com especialização em geriatria e gerontologia e vem nos dando esclarecimentos aqui muito interessantes sobre a diferença entre a necessidade que a nossa população tem de fisioterapeutas e os serviços de fisioterapia, que não só em nossa cidade, mas em praticamente todo o nosso país, são oferecidos a esses idosos. Doutor Manuel, que recomendações o senhor faria para aliviar estrito senso as dores dos nossos telespectadores que tenham patologias ortopédicas, patologias articulares ou musculares, agora com esse início de inverno. O idoso a gente percebe que ele teme o frio, não é? Muito. E eu acho que aí a cultura se antecipou à ciência, muito antes da ciência dizer por que o idoso percebeu e se protege contra o frio. Por favor. Justamente. Bem, como o senhor falou, o idoso, a gente aprende muito com ele, chega a um ponto de que você chega na casa, a casa ele olha e fala, o tempo hoje vai mudar aqui, meu joelho está doendo. Então, essas patologias, principalmente as patologias crônicas, elas podem ser amenizadas com alguns procedimentos domiciliares. Você tem, hoje, você pega um idoso com uma artrose já diagnosticada, não só tem uma artrose crônica, etc, etc. Muito bem. Ela chega, ela faz seu tratamento, vai, às vezes, que esteja fazendo o tratamento fisioterápico, ela vai seguir as orientações do fisioterapeuta. Caso ela não esteja, esteja esperando ou já tenha feito e a dor tenha dado uma recidiva, que acontece muito, nós temos uns pontos, principalmente, alguns pontos que a gente pode tomar, pode utilizar para amenizar esse processo de dor. Artrose, o que é muito utilizado para amenizar um quadro de artrose, vamos relacionar a artrose de joelho, que é uma das que mais acomete. Compressas quentes. Uma bolsinha de água quente, nós temos hoje aí no mercado várias bolsas, inclusive umas de gel, que são bem práticas, você põe no micro-ondas e 5 minutos ela está aquecida, ou você pega aquela bolsa de borracha que você completa com água quente, faz uma compressa quente naquela estrutura, sempre o joelho muito bem apoiado, ele tem que estar apoiado, você faz uma compressa em média de 20 a 30 minutos, você já vai ter um aquecimento, aumenta o número de vasos sanguíneos, você gera uma dilatação, você aumenta o aporte de nutrientes, células de defesa, etc. Aumenta a fluidez do líquido articular, que vai trabalhar em parte do movimento, como se fosse um óleo lubrificando aquela articulação, amenizando o processo de dor. Isso tudo, só com esse processo de aquecimento, você já vai ter um bom alívio. Muito bem, além do processo da parte do aquecimento, você pode trabalhar, vamos colocar agora com um esporão de calcânio, também acomete muito, principalmente as mulheres, uma bacia, também com água quente, toda a patologia de forma crônica, procure se tratar com aquecimento. para isso você tem que saber que ela é crônica, às vezes você tem uma patologia crônica que ela está agudizada, verificamos, como? Olhou o joelho, voltamos ao aspecto do joelho, o joelho está frio, está com aquele edemazinho convencional, aquele inchaço, e você aperta, ele tem aquela dor suportável, a dor maior ao movimento. Então, baseia-se direto em uma patologia crônica e não que está agudizada. Então, entra-se com aquecimento, né, para a gente favorecer isso daí. O esporão de calcânio, você já tem um esporão de calcânio, né, que é uma calcificaçãozinha ali na parte inferior do pé, né, parte baixa, você também trabalha, pode trabalhar com uma bacia, com água quente, né, fazendo uma imersão em média de 20 a 30 minutos. Pós, a gente trabalha com relaxamento da fáscia plantar, né, a sola do pé, com o quê? Aquelas bolinhas de cravinho, né, compra nas lojas de 1,99 ou se compra também nas farmácias, posiciona-se, né, a bolinha no chão e começa a massagear o pé sobre essa bolinha. Em média de 3 a 5 minutos, né, movimentos, né, antero-posterior, movimentos circulatórios, que você vai ajudar a relaxar toda a fáscia e isso vai te gerar um benefício muito bom, né. Evitar de uma forma direta, né, o frio sempre bem aquecido, pés sempre aquecidos, cobertas, né, à noite não pode sentir frio. Quanto mais frio você sentir, mais dor você vai sentir também. Essa água quente deve ter uma temperatura adequada, que eu queria aproveitar para a gente esclarecer, para que, por exemplo, a gente não use uma água muito quente que possa queimar a pele de um diabético que tem problema de sensibilidade. Qual seria aproximadamente a temperatura dessa água? Nós diríamos que uma água morna quente, qual seria aproximadamente? Em média de 40 a 43 graus é a temperatura terapêutica. É a temperatura terapêutica. 40 a 43 graus. O que eu falo é o seguinte, a pessoa é diabética, já é um cuidado redobrado, né. A gente já tem que ter o cuidado que tenha essa hipo, essa diminuição da sensibilidade, então a gente tem que ver. Quem vai colocar? Pega uma filha ou alguém, né, uma acompanhante, verifique a temperatura da água. A água é o padrão que eu falo quente, é uma água quente, suportável. Não é aquela água que a gente põe o pé e fique tirando, ou põe a mão e fique tirando. Porque esteja muito quente. Justamente. Não é uma água fervente, é uma água quente, suportável, para que a gente consiga fazer a imersão do pé. E as bolsinhas de água quente também, quando elas retiradas, né, ou do micro-ondas ou da própria água, às vezes elas ficam muito quentes. A gente pode fazer um envoltório com uma fralda, um tecidozinho leve, para inicialmente quebrar um pouco aquele calor inicial. Daqui a pouco, quando você vê que ela está começando a diminuir a temperatura, você retira e faça. Mas sempre, foi muito salientada a parte das pessoas com problemas circulatórios, problemas com diabetes, problemas com diminuição de sensibilidade, tem que ter muito cuidado a utilizá-lo para não gerar problemas como queimaduras, etc. Perfeito. Bom, nós estamos aqui com o doutor Manuel Teodoro, fisioterapeuta geriátrico. Doutor Manuel, que outras patologias nós teríamos, além das artroses e das tendinites, que se tornam mais frequentes no mundo atual? O mundo atual hoje trabalha com aparelhos que há um século atrás não existiam, em posturas físicas, ergonômicas, diferentes das posturas anteriores, em que os trabalhos eram mais mecânicos. O que o senhor nos recomendaria, não mais para a faixa geriátrica, mas, por exemplo, para a profissão de bancários, profissão de secretários, que trabalham com computador e, nesses profissionais, é muito frequente as mialgias e as fibromialgias. Vamos falar a respeito, então, das LER e DOTS, que são doenças por esforço repetitivo, muito ocasionado em profissionais da área banco, contadores, de forma geral, porque hoje a parte da computação chegou a todo o campo, então o trabalho, principalmente de mãos, é muito frequente. Então, as LER, que são lesões por esforço repetitivo, são uma das mais que acometem um número muito grande de pessoas nessa faixa do trabalho, na faixa ativa. O que a gente pode fazer para amenizar esse problema? Alongamentos. Geralmente, algumas empresas já trabalham com sistema de laboral, as ginásticas laborais, que são utilizadas para, geralmente, no início e no pós-trabalho, para você evitar a incidência dessa patologia. Você, evitando a incidência da patologia, você evita de tirar o profissional do seu meio de trabalho para um tratamento, dois, três, cinco dias, às vezes, por uma síndrome do túnel do carpo, gerada pelo processo de esforço repetitivo, que não foi, de forma direta, tratada ou tentado tratar. Alongamento, de uma forma bem simples, alongamento de membros superiores, dedos, nós temos uma bolinha que você faz um movimento também para estimular a musculatura flexora, nós temos sistema de alongamento de partes fora membros superiores, pescoço, cabeça, movimentos de rotação, nunca ficar muito tempo sentado, numa posição mantida, para a gente evitar os problemas na parte de lombar, na parte quadril, verificar sempre a parte ergonômica da mobília, verificar a altura de cadeira, pé posicionado ao chão, ver a posição da mesa em relação ao seu braço, se não está com o ombro elevado, se não está com o ombro caído demais, aquele processo da anteriorização de pescoço, para ficar olhando a tela do computador, então tudo isso tem que ser observado. O bom seria fazer uma análise ergonômica do local, para que o profissional possa trabalhar da melhor maneira possível. Bom, nós tivemos aqui a presença do Dr. Manuel, fisioterapeuta, especializada em análise de geriatria e gerontologia, com experiência também na área de ergonomia, e certamente nos trouxe informações muito úteis aos nossos telespectadores. Muito obrigado, Dr. Manuel, pela sua presença aqui. E então até domingo, às 22h30, Via Saúde, o Programa de Saúde da Terceira Via. Muito obrigado. 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 Obrigado.